Fala galera, eu sou o Rafael do SOS Brás e vim trazer esses vestidos no tecido Tricoline, Duna e Viscolinho. Vem conhecer. Vem pra cá, vem pra cá, vamos trazer pra vocês novidade, exclusividade, olha isso aqui ó, tendência do momento, tudo bem meu querido? Tendência do momento agora, pra você de todo o Brasil, no melhor preço e na melhor qualidade direto com o fabricante, tá? Aquele lá é o homem, é ele que faz tudo bonito pra vocês aqui. Esse aqui é no tecido Tricoline, eles trabalham aqui no tamanho único Slim e no tamanho único Plus Size, tá? Esse tamanho único veste um M, um G e um GG, do 38 até o 46 tranquilamente e tem no Plus Size também, eles trabalham do tamanho 46 aos 56, tá gente? Tem aqui no melhor tecido, na melhor qualidade, olha aqui, estampas diversas pra vocês, tem liso também, olha isso aqui que lindo, isso aqui tá super em alta, vou mostrar pra vocês agora, manga bordada, esse aqui é o lançamento de vocês agora, né? Tricoline na manga bordada, tem outras cores também, né? Manga 3 quartos com aquele elastex aqui também na manga, olha que perfeição! Mostra aqui, Ju, as costas, manga bufante, aquela manga princesa, né? Que a mulherada procura muito, olha como que as costas, gente, é perfeito, é maravilhoso, tem aqui no liso também, olha esse daqui, aqui, olha o detalhe dessa peça, deixa eu tirar alguns aqui pra vocês verem, olha a perfeição disso aqui, gente, e a partir de R$ 80,00 no atacado, tá gente? Vou passar pra vocês como funciona o atacado deles aqui, olha só essas peças, olha que linda, tem na manga longa ali também, vou mostrar pra vocês já já, olha esse aqui no verde, olha que lindo, Ju, é lindo? A partir de R$ 80,00 no atacado apenas, tá? E esse aqui é no lurex? É duna brilhosa, mostra de pertinho esse aqui, Ju, olha esse duna, R$ 60,00 apenas no duna lurex, duna brilhosa, duna brilhosa, vamos mostrar esse aqui, esse aqui é esse conjunto no duna também, né? Olha o detalhe desse duna, Ju, olha que perfeito, eu tô falando aqui da MD Modas, eles são fabricantes, eles ficam localizados aqui no shopping porto, tá? Primeiro andar, o número daqui é? 15 e 24, não tem como errar, vou deixar os contatos no Instagram, eles tem macacão no duna lá também, olha a variedade de estampas e de estilos que eles têm aqui, deixa eu mostrar a calça Zara aqui também, a calça Inspiração, calça Corino, é a inspiração, né? Inspiração Zara, olha que perfeição, tem tamanho PMG, galera, ó, forro por dentro, olha que maravilhosa a calça, olha o acabamento por dentro, acabamento perfeito, tá? PMG, a partir de quanta calça? 3 peças atacadas, 3 peças atacadas, sai a 40 reais? Quarenta e cinco no atacado, aproveita você de todo o Brasil, pega aqui o contatinho, Ju, aproveita, fala assim, vi lá no SOS Brás, pedido mínimo para envios é quantas peças? 10 pecinhas apenas, é para ajudar vocês, lojistas de todo o Brasil, e aqui na loja quanto? 5 peças atacadas, 5 peças já sai precinho de atacado, aproveita, ônibus, discursão, correio e transportadora.